Todos vocês estão convidados para o banquete da minha croção. Quero que todos os príncipes e governadores estejam presentes para representarem a nação e formalizarem a união de um só povo a um só Deus. Onde estão os governadores das demais províncias? Aqueles cansados de viverem sobrecarregados sob o julgo da linhagem de Davi. É chegado um novo tempo! Segundo episódio de Reis, a Divisão. Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde.